Olá, prezados alunos, vamos revisitar hoje alguns conceitos, algumas considerações para fechar essa disciplina de estágio supervisionado em História e Geografia nos anos iniciais? Vamos então rever alguns temas trabalhados nessa disciplina que eu considero serem centrais para que a gente consiga entender todo esse processo que envolve essas oito semanas. Nós trabalhamos aqui algumas concepções de Geografia e de História. Em uma das aulas, nós olhamos qual é a forma de se conceber, de se entender o ensino de História e Geografia para as crianças dos anos iniciais. Essas formas são importantes para nós professores em formação, formação inicial. Por quê? Porque elas revelam diferentes ações que nós adotamos, que nós intencionalmente escolhemos promover. Não são apenas temas, não são apenas noções, mas envolvem a forma como eu me porto, a forma como eu me relaciono com esses temas, eu e os meus alunos. Outra importante consideração é sobre o próprio estágio em Geografia e História. O estágio diferente dos outros estágios, o estágio de matemática, o estágio em língua portuguesa, o estágio em ciências, eles têm outra temporalidade, eles têm outras preocupações. No caso da Geografia e História, nós precisamos revisitar algumas noções e alguns conceitos que consideramos centrais. Nós também falamos sobre a importância do processo de ensino estar sempre amalgamado com o processo de aprendizagem. Então, nós buscamos refinar, melhorar o olhar educativo sobre o todo. O que é isso? O fenômeno educativo, ele precisa ser olhado por nós professores, não apenas por um ângulo, não apenas como por uma visada, por um aspecto, nós precisamos olhar o fenômeno educativo por todos os lados. Então, se a gente não fizer isso, a gente pode ter uma visão equivocada, uma visão fragmentada do que é o ensino de História e Geografia, do que são as práticas nos anos iniciais que envolvem História e Geografia. É possível alfabetizar com Geografia e História? Nós encerramos essa disciplina perguntando para vocês, se os anos iniciais são os anos que prioritariamente devem focar no ler e no escrever, como envolver a leitura do mundo? Como envolver os nossos alunos para que eles vão além de apenas decodificar o alfabeto? É preciso, então, que a gente se posicione, assuma uma postura de mediador do conhecimento e não como um aplicador de técnicas. É preciso que a gente não fique se apoiando nas cartilhas. É preciso que a gente crie situações, atividades que possibilitem que os nossos alunos cresçam. As ações de observação e de intervenção foram bastante pontuadas por nós nesse curso, nessa disciplina. Ou seja, nós queremos que você tenha tido uma ação não apenas passiva, não apenas quieta, calada, dentro de um canto da sala. Nós quisemos que você se colocasse como um observador participante, aquele que está ali para olhar, mas está ali também para cooperar, está ali na sala de aula para interagir com os alunos, com os professores, com os demais agentes escolares. Todos eles, não tem distinção. Nós esperamos que, além da observação, você tenha conseguido desenvolver práticas de intervenção diferenciadas. Práticas de intervenção, onde você conseguiu fazer um plano, pensar sobre temas, pensar sobre estratégias de ensino, recursos que você dispôs para o desenvolvimento de aulas que dessem um novo olhar, dessem uma nova significação para a geografia e para a história nos anos iniciais. Então, a intervenção por nós foi abordada. Outra importante consideração que nós fomos, ao longo dessa disciplina, tecendo com vocês, são relacionadas às categorias teóricas. Nós não aprofundamos isso, mas nós fizemos um esforço de revisitar, de que vocês olhassem novamente para esse referencial teórico que está sendo abordado em outras disciplinas desse curso. Então, as categorias da geografia estão relacionadas ao espaço. Nós vimos que são quatro categorias relacionadas ao espaço, lugar, paisagem, região e território. E nós priorizamos duas, lugar e paisagem, porque são as duas que mais aparecem nos anos iniciais, são as mais significativas. Além disso, nós demos uma passada em alguns documentos curriculares que são importantíssimos para as práticas de hoje no Brasil. Dentre esses documentos, eu cito os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de história e geografia, que nós já vimos, que foram implementados por meados da década de 90. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, recentemente implementada, é um documento também da esfera nacional, que está sendo estudada agora pelos professores, está sendo discutida. E o Ler e Escrever, que é um material da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, produzido aqui para as escolas paulistas. Além dessa revisão desses temas, nós também trabalhamos com o tema Livros e Materiais Didáticos. Nós observamos um pouco sobre as capas dos livros, o que elas nos revelam, que concepções elas passam para nós. Falamos um pouco dos atlas, dos globos terrestres, dos mapas. E entramos já na questão da importância da devolutiva do estágio para a escola, para os alunos e também para você, formador de uma trajetória que não termina aqui. A formação inicial não deve ser considerada como o momento em que você já está pronto. Você está começando e pronto para uma nova fase cheia de desafios. Então, nós consideramos que essa disciplina possibilitou você a se transformar em um profissional da educação. E para acabar essa discussão, dessa disciplina, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que já tem mais de 10 anos, chamado Geofórum. É um fórum virtual, é um fórum de educação, geografia e sociedade. Ele acontece no espaço da Iberoamérica, envolve professores, pesquisadores, alunos como vocês, alunos que estão na primeira formação, na formação inicial. E eles discutem, é um espaço aberto para discutir temas ligados ao ensino de história, ao ensino de geografia, às questões que envolvem a nossa sociedade e mais voltado para os professores mesmo. Então, eu convido vocês a entrar no www.geoforo.com e conhecer um pouco do que está sendo produzido na área do ensino de história e geografia. Também há muito sobre reflexões de práticas, notícias, eventos. Há muitas discussões sobre o estágio supervisionado também. Vocês vão encontrar ali e vão poder dialogar com outros professores como vocês. O Geofórum, ele é ibero-americano, então ele está em espanhol e também ele é apresentado em português. Então, são as duas línguas que é possível você dialogar. Então, não deixe de entrar, é gratuito, é disponível virtualmente e é uma ferramenta a mais para acompanhar vocês nessa trajetória que é ousada, mas que é muito gratificante. Ser professor no Brasil. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.